você que curte aí meus vídeos, hoje eu estou aqui na chácara aqui do de seu Antônio Pinto esse é o Antônio Pinto que hoje ele mora na cidade ele, vou dizer assim que ele abandonou aqui a casa que ele sempre vem aqui, mas não quis mais saber de morar aqui aqui na casa aqui do sítio aí o sítio dele está até bonito como é que está esse pé de tangerino aqui tem bastante tangerino tem muito a carga dele aqui está perfeita, muita fruta mesmo é muita tangerina aqui e elas estão verdes ainda o pé de tangerina está completo de tangerino aqui é um pé de tangerina, mas logo aqui tem um pé de laranja aqui temos um pé de laranja, também tem bastante laranja está tendo muita laranja aqui tem aquele pé de tangerina, tem esse pé de laranja, tem mais outro pé de laranja aqui 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 essas laranjas ainda ficam muito grandes porque elas estão novinhas ainda, estão verdinhas estão crescendo e tem mais, tem outro pé de laranja ali para trás aqui ó aqui ó e outro pé de laranja e aqui do lado aqui além desse pé de caju né, que também não é pé de caju, bata caju tem aqui esse capim por aqui por esse lado aí tem os pé de mamão mais novos que o senhor Antônio plantou aí pé de mamão aí tem esse pé de mamão que ele plantou no ano passado já tem mamão já ó já está tendo mamão tem outro pé de mamão tem outro pé de mamão já tem bastante mamão tem outro ali também e aqui tem a famosa cana caiana né essa cana aqui ela ela é uma cana macia a casca dela está um pouco dura mas dentro dela é macia pra caramba tanto serve para a gente chupar ela mordendo o dente como presta também para fazer o caldo de cana né e ela fica umas enormes de grande tem duas moitas aqui tem essa moita ali e tem essa outra aqui essa moita de cana caiana aqui ela é tão mole que que a gente enfia a unha dá para enfiar a unha nela mas é isso aí, o senhor Antônio ele porque era só ele mas a esposa não quis ficar aqui no centro aí resolveu ir morar na cidade aí ele sempre vem aqui mas não mora mais aqui né aí as canas, as canas que ele plantou aí tem aí né e tem outras plantações para cá como pé de coco, graviola pé de limão aqui temos aqui um pé de pé de graviola agora no momento não está tendo fruta né está aí o pé de graviola mas não tem fruta ainda tem milho verde aqui ainda esse milho que ele plantou mais tarde né o milho está tem espiga aqui no ponto de no ponto de cozinhar né mas aí já quase no mês de junho ainda tem milho verde aí aí seguindo para cá tem muita batata doce aqui essas rachaduras aqui é batata que tem aqui para dentro batata doce aí viu e toda ponta de leiro aqui tem batata aí para cá tem o pé de limão pé de limão no momento está sem está sem fruta não está tendo limão ele produziu uns mas o senhor Antônio já pegou ah sim aqui tem aquela para quem gosta de de comer mandioca olha o pezão de mandioca aqui ó pé de macaxeira e é grande o bicho viu fica debaixo dele e com certeza que tem muita mandioca aqui chega a estar rachado no pé dele olha chega a estar rachado no pé dele aqui tem mandioca aí no pé de cima esse pé de mandioca e aqui ainda corre uma rama do pé de jirimum pé de abóbora né mas esse pé de jirimum botou muito jirimum aí no inverno mas agora não está tendo tem um novinho aqui crescendo só tem esse novinho aí ó mas jirimum grande mesmo não está tendo tem muita batata batata doce aqui ó esse ramal que tem aí tudo é de batata doce essa tangerina aqui já tem boa para a gente comer então já vou levar elas para mim dá para a gente comer elas né tem bastante tangerina aqui mas estão novas ainda achei só essas quatro aqui que estão boas né aí aqui tem um pé de acerola pé de acerola mais outro pé de coco para ali outro pé de tangerina aqui parece que tem um pé de tangerina aqui tem mais um pé de tangerina outro pé de tangerina outro pé de tangerina aqui ó seguindo para cá tem mais um pé de 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 tangerina esse pé de tangerina esse pé de tangerina aqui não está tendo tangerina pois é e ali está a casa a casa é aquela a casa está assim tem um rapaz que mora aí na casa né mas seu Antônio não quis saber da casa agora tem esse feijão aqui que esse feijão aqui não é mesmo esse feijão é do seu Antônio eu vou descer o cacete nele agora eu vou bater ele eu vou levar depois lá para a casa dele né isso aqui aí dá pouco aí dá uns 10 litros de feijão mais ou menos né e temos aqui esse feijão feijão de moito aqui ó esse feijão de moito aqui também eu vou levar para lá para a casa dele esse feijão aí e tem mais essa outra trouxa de feijão aqui vixe mas é pesado também vou levar essa aqui também essa amarradinha trouxa vou colocar essa trouxa de feijão mais pequena dentro do seu trouxa de feijão maior depois que eu bater aqui eu vou juntar tudo e botar na garupa da bota e vou levar para ele lá seu Antônio não veio nem hoje aqui mas eu tenho essa tarefa de levar xiligão para ele pois é isso aí já mostrei aqui o sítio do seu Antônio todinho o pé de fruta mais bonito que tem aqui que eu achei né esse pé de tangerina aqui o pé de tangerina foi o mais bonito que eu que eu vi que tem muita fruta né tá tendo muita tangerina aí nele aí ó tem muitas folhas são até poucas mas é tangerina e também o pé de laranja também tem bastante laranja mas estão tudo verdinho ainda só depois aí um certo tempo aqui vai vai melhorar aqui tem esse esse chão aqui é de pedra um especial para a gente botar feijão para secar chãozão de pedra aqui é uma beleza aí está a casa do seu Antônio está assim um pouco não está muito bem zelado né que ele também não está morando aqui mas é um lugar bom onde a gente ficar morar aqui tem muito espaço né quiser criar aqui umas galinhas aqui é uma beleza né tem um vizinho que tem uma casinha do lado ali ó ele cria uma galinhazinha tinha até uma andando por aqui agora aqui a bichinha cheia de pinta essa galinhazinha é do vizinho essa galinhazinha é diferente ela tem uma cabeçazinha assim meio alta os pintinhos são assim meio cinza a gente falta não ver eles é os pintinhos cinzentos roxinhos sabe se está dando para ver aí e é muito 3, 6, 9, 12 acho que é uns 15 pintos aqui é muito pinto vai ela aí é que é a beleza aqui o cara podendo morar aqui e criar umas galinhazinhas é maravilha demais né aí a galinhazinha passeando por aqui dentro desse feijão aí comendo alguma baginha de feijão que tem um carocino vai ciscando por aí é uma maravilha né rapaz eu não tinha visto é que tem mais um pé de tangerina aqui até pequenininho mas está cheio de tangerina olha como é que está aí e esse quintal do seu Antônio tem que ter tangerina cheio de tangerina aí aqui eu vou e aqui eu finalizo o vídeo aí agora eu vou descer o pau nesse feijão aí daqui a pouco preciso levar os feijão lá pro seu Antônio lá pra vocês que ficam aí um abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo para você comprar carne de frio é no barriga cheia alimentação no barriga cheia é fruto, fruto e frio compra a carne de oi todo estando limpeza de frio e também um delicioso que vai passar no barriga cheia é cada dia de saúde para a flotomia e em colomia para o seu bolso e na melhor qualidade e o peso de frio só lá com o norte e em colomia uma liga cheia é maior na melhor qualidade de frio sem o centro de uma na morso com o norte e a alimentação para os leis de frio apenas que a doze rio doze rio doci e o sete rio e o sete rio doce feijão deu pouco deve dar aí um não dá nem 10 litros de feijão não é coisa pouca agora eu vou botar ali em cima do outro que já está em cima da moto aí eu vou caminhar no rumo de casa agora olha aí como é que já está aquele pacote de feijão em cima dele da moto agora eu vou amarrar mais o saco em cima e a gente segue aí ficou desse jeito aí aquela trouxa de feijão e mais um saco de feijão aqui em cima agora eu vou só arrochar o nó com esse carrado de feijão de casa e é pesado mas dá de ir assim, devagarzinho pois é isso aí vocês que ficam aí com Deus vamos torcer para que as coisas melhorem e até o próximo vídeo se Deus quiser nossa senhora e aí e aí